Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação de outubro é menor para o mês desde 2009. Vamos ver os números aqui no telão. Olha, nesse mês ficou em 0,19% e no mês passado, em setembro, o índice ficou em 0,23%. Para a gente ter uma noção de como esse número vem caindo, em outubro do ano passado o índice era de 0,66%. Os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. E vamos falar de emprego agora. Uma nova ferramenta online faz o mapeamento dos empregos formais em todo o país. É o painel de monitoramento do mercado de trabalho e que tem as informações para a gente sobre esse assunto. É a repórter Gabriela Noronha. Bom dia para você, Gabriela. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. O painel é uma página que reúne informações atualizadas de todos os estados e municípios sobre a movimentação do mercado de trabalho formal e o rendimento dos trabalhadores. A página pode ser acessada por qualquer pessoa. Por exemplo, quando um trabalhador pretende mudar para uma nova cidade, ele pode utilizar o site para saber como está o mercado de trabalho dessa nova cidade e saber quais profissões estão em alta e qual o salário delas. O Ministério do Trabalho também vai utilizar o painel de monitoramento para formular novas políticas públicas. Quem quiser saber mais informações é só acessar o www.mercadodetrabalho.mte.gov.br. Volto com você, Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. E agora vamos falar de educação. Os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio têm até este domingo para acessar o quarto simulado oficial do Hora do Enem. A avaliação, que é de graça, está dividida em duas provas com um total de 180 questões elaboradas no mesmo formato do exame. Os interessados devem se cadastrar na plataforma Hora do Enem. Além do simulado, o site também oferece informações sobre o teste e dicas de estudo. E pelo menos 51 espécies de cetáceos habitam as águas do Oceano Atlântico Sul e a população de baleias vem caindo drasticamente. Para diminuir o risco de extinção, o Ministério do Meio Ambiente está apoiando a criação de um santuário para a preservação de baleias no Atlântico Sul. Quase 3 milhões de baleias foram mortas no mundo inteiro só no século XX, 70% delas no Hemisfério Sul. Para proteger estes animais, o Brasil apoia a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul. O objetivo do projeto é proibir a caça e estimular pesquisas e turismo na região para recuperar a população de espécies em extinção. O Brasil já proíbe a caça de baleias e golfinhos desde 1987. Se for aprovado, o Santuário, que pretende expandir a proteção da fauna marinha para além das águas brasileiras, pode salvar pelo menos 51 espécies destes animais. Durante o lançamento de um documentário sobre a região de Abróleos, maior complexo de corais do Atlântico Sul, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou sobre o projeto e sobre a importância de se preservar a vida marinha. Qualquer ação positiva, como é o caso da criação desse Santuário da Baleia, ela é muito bem-vinda porque ela se incorpora a outras ações e o somatório disso, pelo menos, aponta um caminho para a gente seguir. Para ser criado, o Santuário precisa da aprovação de pelo menos 75% dos 80 países que compõem a Comissão Internacional Baleeira. A votação acontece entre os dias 20 e 28 de outubro, na Eslovênia. É importante dizer que todos os países da América do Sul que são litorâneos, eles aprovam e estão patrocinando essa causa. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.